Teste, inclusive, eu converso agora com o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é o Carlos Eduardo Gouveia. Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour. A grande discussão. Obrigado pelo convite. Será que é possível a gente implementar o autoteste? Só acredita nessa ferramenta? E como orientar a população para fazer o teste de uma forma correta e evitar um falso resultado? Claro, excelente pergunta. O autoteste é uma grande ferramenta que vem exatamente se complementar àquelas existentes. O teste RT-PCR e o mesmo teste rápido de antígeno são testes profissionais e que têm já o seu espaço nos laboratórios e farmácias. O autoteste vem de forma a empoderar o cidadão para essa questão do autocuidado. Ele vai evitar tanto essas filas enormes que nós estamos vendo, onde pessoas com sintomas ou apenas uma preocupação em esclarecer se elas estão com o H3N2 ou com o Covid, buscam pela informação. Elas poderiam fazer isso em casa. E aí comprando um autoteste na farmácia, assim que liberado e registrado, ou então recebendo até do gestor público em determinadas cidades com uma ferramenta adicional. Qual a diferença entre ele e o teste rápido de antígeno? Eles são muito parecidos, porém, ele tem algumas ferramentas que vão facilitar exatamente essa execução. A primeira delas é a coleta da amostra nasal, ou seja, vai ser com suave na maioria dos casos. Existem testes com saliva, é uma opção, mas ele é mais fácil do que um teste profissional nesse sentido. E vai ter o passo a passo na bula, a instrução de uso, que vai explicar muito bem. As empresas todas que estão preparando os produtos para trazer para o Brasil, normalmente disponibilizam já em outros países, e deve ser o mesmo aqui no Brasil, vídeos de instrução, como fazer o passo a passo, de forma muito simples e ser seguida. E, além disso, os próprios, as sociedades, tanto médicas quanto a CBDL, acredito que o próprio Ministério, vai existir um grande esforço para educar, exatamente para uma utilização mais adequada dessa ferramenta no combate à pandemia. Afinal de contas, o que a gente quer é que ela interrompa essa dispersão da doença, principalmente dessas variantes mais contagiosas, como é o caso da Ômicron. Você, fazendo o autoteste em casa, primeiro, vai ter uma informação se é ou não positivo. Se for positivo, primeira coisa, você para de circular, não vai sair, vai ficar em reclusão. Segundo, vai avisar as pessoas que tiveram contato com você recentemente, para que elas se testem também. Com isso, é o rastreamento de contato. Terceiro, você vai, se tiver sintoma e ficar realmente com necessidade, vai buscar auxílio em algum hospital, pronto-socorro, unidade de saúde, ou um profissional de saúde habilitado que possa lhe dar assistência. Ou seja, é um acesso mais rápido às terapias possíveis. Carlos. Então, ele... Pois não, ele tem um papel muito importante em termos de saúde pública. Aqui no Brasil, nós estamos discutindo essa autorização por parte da Anvisa, para o autoteste, para o brasileiro ter acesso a isso. Mas nós já temos um autoteste nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. A experiência mostra, funcionou lá fora? É fácil usar esse teste? Sim, a experiência mostra que não só funcionou, como funciona. Não apenas para essa situação que eu demonstrei, que eu comentei agora, mas até para outras situações. Por exemplo, o Reino Unido tem usado, de forma habitual, para as crianças que vão para as escolas, em aulas presenciais. Então, tanto as crianças quanto os professores e funcionários da escola se testam de duas a três vezes por semana. E por quê? Isso é uma janela, que a gente chama, que poderia existir, que é a janela imunológica. Mais ou menos de três dias, entre uma possível infecção e a primeira aparição do vírus, através do antígeno, que é uma proteína, ou se fosse outro teste, um PCR, você teria, então, o próprio DNA do vírus. Escolas é um exemplo. Você tem outros exemplos, como, por exemplo, aeroportos. A pessoa chega de viagem, o próprio governo local já distribui dois ou três exemplares para que a pessoa se teste no decorrer de alguns dias, exatamente para manter essa pandemia sob controle. E o senhor já tem noção do custo desse autoteste? Por quanto nós vamos encontrar aqui no Brasil? Então, por enquanto, ainda é estimativa. O que a gente vê é que o autoteste, por si, ele tem um custo unitário maior, já que não vai ser uma embalagem, por exemplo, como é um kit profissional de antígeno, de 25 unidades. Ele vai ser embalado individualmente, talvez em três ou cinco unidades no máximo. Porém, o preço para o consumidor, com certeza, vai ser menor do que hoje a gente encontra o teste rápido de antígeno. Por quê? Ali na farmácia existe não só o custo do produto, mas o próprio serviço farmacêutico e o laudo. Então, imagino que o teste estaria entre algo entre R$ 40,00 e R$ 75,00, no caso de venda na gôndola da farmácia. Agora, nós tivemos a Anvisa barrando o spray nasal. Como o senhor viu essa decisão do órgão técnico, ele que é abusado em Israel? O que acontece, a Anvisa tem feito um trabalho excelente de verificar evidências e comprovações de uso de forma eficaz. Então, ela avalia tanto a questão da segurança, tanto para o paciente, quanto para o profissional de saúde, e a eficácia, se o produto de fato traz aquilo que ele se compromete. Uma negativa num primeiro momento, como esse, não significa que o produto não seja bom. Significa que talvez não tenha ainda evidência suficiente para garantir a utilização. Isso nós já vimos em vários produtos que, ao longo do tempo, começam a trazer mais estudos e podem, sim, comprovar aquela eficácia prometida. Imagino que, no caso do spray nasal, seja isso. Eu tenho uma dúvida em relação ao autoteste. Porque, assim, nós hoje estamos com a presença da Omicron, você tem ainda a Delta, mas o que prevalece hoje é a Omicron. Mas o senhor tem também a H3N2, que é o vírus da gripe. Nesse autoteste, ele vai diagnosticar, por exemplo, a Omicron? Ele é específico para um determinado vírus? Ou é possível ter um autoteste que faça uma leitura maior? Excelente pergunta. Em relação ao vírus SARS-CoV-2, ou seja, o vírus da COVID, os autotestes que estão vindo estão preparados já para essa variante e, normalmente, já atendiam as demais anteriores, a Delta e as outras. Então, a gente pode ficar bem confiante nesse sentido. Em relação a outros vírus respiratórios, como o caso da H3N2, não é este autoteste que vai detectar a positividade. Ele vai dar a informação se é ou não COVID. Existem testes rápidos, e aí isso é uma boa ajuda, que tem um kit combo. Na verdade, eles podem tanto detectar o COVID, quanto influenza A ou B. E isso com uma amostra só. Algumas farmácias já estão oferecendo e vários laboratórios já têm. E o próprio vírus da influenza já é um teste separadamente, já é bem conhecido e tradicional. Bom, eu queria agradecer ao presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Carlos Eduardo Gouveia. Carlos, obrigado pela gentileza do bate-papo aqui no Top of the Hour pela Jovem Pan News. Fico à disposição. É importante hoje nós ficarmos atento à programação da agenda da Anvisa, que haverá discussão mais tarde sobre a liberação ou não do autoteste para comercialização. Isso vai ser um marco hoje na história brasileira. Inclusive, nós estamos com a nossa equipe em Brasília, a Francio Rodrigues, Paula Cuenca, e a qualquer momento elas entram ao vivo aqui, atualizando a informação a respeito dessa reunião da Anvisa, que deve inclusive transmitir ao vivo. E nós vamos trazendo detalhes para o senhor.